Castelo Branco apresentou o programa municipal para salvar cada vez mais vidas. Estou a falar dos famosos DAE e vamos já saber o que é e que já estão na cidade, nas escolas, nos equipamentos desportivos, mas não vai ficar por aqui esta rede de salvar vidas humanas. O Castelo Branco já tem uma rede de desfibrilação há alguns anos. O que acontece agora é que está a ser alargada e estão a ser colocados estes equipamentos também na via pública, disponíveis 24 horas por dia, com uma característica que é que quando os equipamentos são acionados, são também chamados os corristas de proximidade, que se tudo correr como planeado, chegarão antes do 112 e poderão começar logo a fazer as manobras de reanimação e com isso aumentar substancialmente a probabilidade de sobrevência da vítima. É importante referir que qualquer pessoa pode abrir a cabine, não tem que ser socorrista. Portanto, ao abrir a cabine vai falar com o operador que lhe vai pedir algumas informações, nomeadamente onde está a vítima, porque a vítima só com uma grande sorte é que estaria ali ao lado da cabine, porque temos que mandar os socorristas para junto à vítima, não é para a cabine. Aliás, como aconteceu no simulador. Exatamente, como vimos hoje. E, portanto, não é preciso ser um socorrista para abrir a cabine e ter acesso ao desfibridador. O que vai acontecer a seguir é que vão ser chamados os socorristas de proximidade para irem para junto à vítima fazer as manobras e utilizar o desfibridador, que, portanto, já lá está, porque a pessoa foi buscá-lo à cabine. E com isto, mais uma vez, reduz-se o tempo entre o colapso da vítima e a desfibriação e com isso pode-se aumentar significativamente a probabilidade de sobrevência da vítima de morte de subida cardíaca. Nada melhor porque falar com a vereadora especialista nesta área, sobretudo quando o coração para. Quando o coração para é um grave problema, porque precisamos de reanimar rapidamente, não é? E, conforme eu disse, quanto maior o tempo, menor a probabilidade de sobrevivência e maior a possibilidade de lesões cerebrais. Portanto, a ideia aqui é dotar a maioria dos cidadãos e, portanto, trazer a consciencialização desta problemática para a população para que se possam associar ao programa, para que estejam disponíveis para fazer um curso de suporte básico de vida. Eu já nem falo em suporte básico de vida e DAE, suporte básico de vida já ajuda muito, porque aquilo que nós temos que atuar no imediato, se nós não tivermos um desfibrilhador, é as manobras cardíacas e as manobras de respiração. O objetivo até ao final deste ano são 500 pessoas, dotar mais 500 pessoas em Castelo Branco com esta capacidade de curso de suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa. Portanto, vulgo as siglas SBV traço DAE. Este é o objetivo. No atual momento o município já fez 126 formações, portanto, já temos 126 novos técnicos, vamos-lhe chamar assim, de suporte básico de vida DAE. Destes 126, 108 já estão associados ao programa, portanto, hoje se calhar, e agora enquanto estamos aqui a conversar, se calhar estes 108 até já aumentaram, porque isto leva uns trâmites de certificação, certificação das pessoas, as pessoas têm que dar autorização dos seus dados para o programa, o programa tem que perceber que aquela pessoa efetivamente tem um curso que é reconhecido pela entidade, que neste caso é o INEM. E, portanto, apelamos a quem tenha este tipo de curso, até porque não são só 126, nós temos consciência que aqui em Castelo Branco existem mais pessoas com este curso. Apelamos a que essas pessoas, se quiserem associar-se a este programa, que entrem em contato com a Proteção Civil Municipal, através do Sr. Engenheiro Amândio, para que, ao enviarem esse e-mail, que enviem logo uma cópia também do seu certificado. E quem já tem até o curso? Tem que estar validado, tem que estar validado, tem que ser certificado e tem que ter validado. Este curso tem uma validade de 5 anos e, portanto, tem que estar válido para ser associado. Nada disto vem do coração generoso de alguém e, portanto, tem que ser, mais uma vez, a Câmara Municipal a resolver este problema para a comunidade. Sim, o nosso objetivo é estar, sobretudo, ao serviço da população. Este é um programa e um projeto que tem como objetivo tornar a cidade também segura no âmbito daquilo que é a possibilidade de salvarmos vidas e termos resposta para podermos salvar vidas e poder salvar vidas no caso de morte súbita, como já aqui foi referida. Este é um investimento de cerca de 70 mil euros por parte da Câmara Municipal, mas que, se calhar, tem pouco significado em termos do seu valor, se acondurarmos aquilo que é a sua importância, porque, efetivamente, a vida humana não tem preço e tudo aquilo que pudermos fazer para secorrer aqueles que estão numa situação de emergência é pouco, considerando aquilo que é esse mesmo valor da vida humana. Portanto, o município de Castelo Branco faz, no fundo, aquilo que lhe compete, que é estar vigilante, estar ativo e, ao mesmo tempo, estar ao serviço da comunidade e, neste caso, ao serviço da comunidade, através deste projeto, que é um projeto que nós reputamos de muita importância, sendo que, como eu há pouco dizia, será também muito importante fazer a divulgação de que existem os equipamentos, a divulgação de que há pessoas que podem vir a fazer formação. Ainda há pouco falava com o seu coordenador municipal de proteção civil e ele me dizia que está a receber meios de pessoas que já têm conhecimento do programa e que querem fazer formação ou aqueles que já têm a formação e que querem estar integrados neste mesmo programa. Portanto, é um projeto que deve envolver a população e que deve envolver a população com o conhecimento que cada um tiver dentro daquilo que são as suas capacidades para depois vir a operar os equipamentos e vir a salvar vidas. Na passagem de ano, já estava, pelo menos, um equipamento operacional. Estava, está. Houve muita gente que elogiou esse trabalho da Câmara, a organização em termos de proteção e até a este nível, que é discreto, mas correu tudo bem no concerto e, afinal, acho que a Caixa Amarela não foi aberta. Não, felizmente a Caixa Amarela não foi aberta. Nós temos neste momento dois equipamentos na via pública. Temos aqui, precisamente, um centro cívico e temos o ator ao fundo na Avenida 1º de Maio e mais tarde será colocado, então, o terceiro no centro coordenador de transportes. E, efetivamente, colocá-lo poucos dias antes da passagem de ano. Não é que tivéssemos medo que ocorresse alguma coisa, mas porque também quisemos dar um sinal de que estamos preparados para fazer face a situações de emergência, neste caso, que estamos preparados para fazer face às situações de emergência do coração. João, nós assistimos aqui ao simulacro. É um das pessoas formadas. E agora, assim, no concreto, quando cai alguém ao pé de nós, o que é que a gente faz? Primeiramente, acima de socorrermos a vítima, temos que preocupar-nos connosco, ver se há situações de perigo para nós. Não havendo situações de perigo para nós, aí sim, podemos avançar. Perguntamos se a vítima está consciente ou não. Visto que ela não está consciente e não responde a nenhum estímulo, aí sim, podemos, ou vamos nós, ou quem estiver perto de nós, podemos, então, ir buscar o DEE à Caixinha Amarela. Tendo o DEE à Caixinha Amarela, procedemos àquilo que puderam ver as manobras, as compressões, as 30 compressões, duas estuflações. É, exatamente. Temos que contar para os dedos, temos que fazer, nós só fazemos as três primeiras. É, antes disso tudo, também temos o sistema voz, o ver, ouvir e sentir, que é ver se a vítima está a respirar ou não. Como tinha dito, então depois passamos à Caixinha Amarela, a buscar o DEE, onde é ativada, então, a comunicação com todos os operadores que estão inscritos no programa. Quem recebe a mensagem e que estiver perto, pode aparecer e ajudar naquilo que for necessário. E, entretanto, é acionado a emergência? O Centro Idoso também é por nós, ou mesmo pelo próprio sistema, também avisam a abertura da Caixa, também ligam para o Centro Idoso a avisar onde estão e onde estão a necessitar de ajuda diferenciada. O ideal agora é que haja muita gente que esteja certificada para acudir à chamada. Posso dizer que tive a sorte de ingressar na primeira fornada da formação, digamos assim, no final do ano 2023. Neste momento sei que já houve mais formações, estamos com cerca de 126 pessoas e, como foi dito, o esperado é chegar às 500. Sem dúvida. Bem, Ajo, é assim, com a prática e com esta grande mensagem que temos aqui no Cine Teatro Avenida, onde foi apresentado este projeto. Castelo Branco é, afinal, mais segura. Uma cidade que também está atenta ao que pode acontecer quando o coração quer ou tenta falhar. Há que reverter estas situações e salvar vidas humanas.